Eu vivi um momento da minha vida muito bom, de sucesso, de fama, de viagem, de carreira. E depois, como todo mundo na sua trajetória tem uma certa, uma baixa, uma alta. E até então eu estava no Rio de Janeiro, um hotel num lugar chamado Petrópolis, um lugar muito bonito. Eu estava no Rio de Janeiro cantando e me deixaram nesse hotel. Até então eu não sabia, não conhecia, nunca tinha visto nem falar e não tinha nem ideia o que era depressão. E infelizmente eu estava com esse trem e não sabia. E lá acho que era 15, 16 andares, não me recordo, mas era muito alto. Eu estava olhando para baixo, bem lá embaixo os carros passando e uma voz que não é a voz de Deus, com certeza, chegou no meu ouvido e falou assim, pula lá embaixo que você vai virar sucesso naquele programa que tinha na Rede Record, chamado-se Cidade Alerta, quem apresentava na época, acho que era o da Atena. E a voz dizia, pula agora que você vai ficar um cara muito famoso, vai vender muito mais. Nessa época eu tinha o chamado Nextel, estava na febre do Nextel. E aí o Nextel, eu debuçado na janela, eu olhei para baixo, pensando, meio que choroso, e o Nextel chamando em cima da cama. E aí eu, como de costume, peguei o Nextel e, oi. Como de costume, não tinha a pessoa agendada no meu visor. E aí eu, oi, e a pessoa do outro lado disse assim, eu disse, quem está falando? A pessoa disse, eu que pergunto quem está falando. Eu digo, mas se você não dissesse o seu nome, não tenho ideia. E essa pessoa entrou numa brincadeira comigo, ele não imaginou o que eu estava pensando. Aí ele falou assim, eu quero te produzir, eu quero gravar um disco da sua história. Eu falei, mas que eu não consigo gravar um disco meu que você não me conhece, você não sabe nem quem eu sou. Ele falou, você que pensa que eu não te conheço, eu sou seu fã, eu curto as suas músicas pra caramba. E aí eu sentei na cama e aí comecei a chorar. E aquela pessoa do outro lado disse assim, o que está acontecendo? Eu falei, cara, eu estou aqui vivendo um momento muito dramático da minha vida. Eu estou pensando em tirar a minha vida. E contei a minha história para ele, ele falou, pelo amor de Deus, cara. Foi Deus que mandou eu te chamar. Amanhã está indo aí um rapaz te pegar de carro e te trazer aqui para Santa Catarina. Falei, mas o que eu vou fazer em Santa Catarina? Falei assim, nós vamos gravar um disco seu que vai mudar a tua história. De quem que eu estou falando, gente? Eu estou falando de um amigo, de um cantor, de um irmão chamado Gerson Rufino. Isso mesmo. Esse cara me levou para Santa Catarina, só que eu não tinha repertório. E daí o Charles, que é o contra-baixista dele na época, me pegou no Rio e me leva para Santa Catarina e falou assim, você está indo gravar um disco com o Gerson? Eu falei, é, e cadê as músicas? Eu disse, vou fazer daqui até lá. Foi aí que nasceu a primeira música desse álbum, chamada-se Papai Amado. No caminho eu escrevi Papai Amado, Amor Sem Limite. Escrevi Filho da Irmã Maria, Raboni da Galileia, um monte de música. E aí, quando a gente chegou em Santa Catarina, ele desceu, estava na cara do pai dele, o estúdio era lá na época. Ele desceu e disse assim, aí, meu irmão, cadê o cantor e tal? Ele chegou e falou, cadê as músicas? O Gerson é muito direto, ele é muito dinâmico. E eu falei, as músicas estão na cabeça. Ele disse, como é que você vem gravar música comigo? Eu sou o cantor Gerson Rufino, sou o produtor. E não traz uma música pronta. Eu digo, ó, quer ouvir a primeira? Aí comecei, Papai Amado. E ele começou a lagrimejar e disse, não é possível, canta outra. Eu cantei umas seis músicas inéditas pra ele. E aí, graças a Deus que esse anjo chamado Gerson Rufino apareceu na minha vida. E aí a gente fez esse álbum junto, gravamos juntos. Já temos muitas parcerias junto. E eu só tenho a te dizer, Gerson, no dia que você assistir esse vídeo, a minha gratidão por você, ela é eterna. E você sabe do carinho e da amizade e do amor que eu tenho por você. Eu te amo, preto. Beijo. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.